Eu me aqui cheguei em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na raba toma tapão Se prepara, se prepara, na raba toma tapão Se prepara, na raba toma tapão Sem negligência vai, o pai tá bolado Vai que, vai que dá